7 Salmos Poderosos de Proteção para a Sua Vida Salmos 7 Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre? Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algo mal a um amigo ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisotei e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao Teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo da segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas certas flechas flamejantes. Quem gera a maldade, concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Salmos 26 Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilação. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos da inocência e do teu altar, Senhor. Me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos. Praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia, bendirei o Senhor. Salmos 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me. Eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários. Pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 117 Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-o todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Salmos 121 Olho para os montes e pergunto, De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta, e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for, e quando voltar, agora e sempre. Salmos 140 Livra-me, Senhor, dos maus. Protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos, e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos, que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes. No meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles, e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado, e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao Teu nome, e os homens íntegros viverão na Tua presença.